Teremos o início da passão canária desta quarta-feira, que você acompanha ao vivo, direto do canal. Por favor, senhor Coronel. O número regimental declaro aberto à vivésima feita a sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2000. Conselho a palavra ao senhor secretário deste pleno, doutor Luiz Tomi Márcio, para a leitura da rota da última sessão. Márcio da quarta-feira, a primeira sessão extraordinária, realizada em 17 de setembro, em 2012, presença do Luiz Soares Grito, procurador-geral da Vipú, doutor Roberto Mentejo, dos assuntos, pregado a sessão penal. Ouço, senhor Admini, enquanto o contoúdo da rota agora lida, declaro aprovado. Comunico a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Universidade Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul e Sobradinho, Rio Grande do Sul. Universidade da região de Vandilha, São Bento do Sul, Santa Catarina. Centro Universitário Unieuro, aqui de Brasília, Distrito Federal. Faculdade de Provação, também de Brasília, Distrito Federal. Sejam todos alunos, professores, orientadores, sejam todos bem-vindos a esse órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro. Em regime de continuidade de julgamento, aprovou a sessão penal 470 que prosperou de geograficamente do Estado de Minas Gerais, que foi como relator o seu excelente ministro Izequim Barbosa. Como realizou o ministro Ricardo Lewandowski, a ação proposta pelo Ministério Público Federal contra R$ 58,00, pois os nomes já foram planejamento e declinados ao longo deste processo. Passo um breve, um breve retrospecto da última centrada de julgamento. Próximo no julgamento, da ação penal 470, após, se o excelente ministro Izequim Barbosa relatou a haver proferido o parque do voto quanto ao item 6º da denúncia, o julgamento foi suspenso. Deu-se, portanto, a suspeição do julgamento. Indudência do Ministério Brito Plenário, 17 de setembro de 2012. O ministro Izequim Barbosa, que nós também temos prevido o julgamento, e você não se prossegue com a palavra. O ministro Izequim Barbosa, que nós também temos prevido o julgamento, contrário do Partido Liberal. No caso do Partido Liberal, o ministro Izequim Barbosa nasceu o seguinte. Então, o viado Paulo Leonardo Costa Mestre, Jacinto Lenas e Antônio Lenas, juntamente com Lúcio Funares e Agência do Batista, montaram uma estrutura criminosa voltada para a prática de crime de corrupção passiva e o Navarra de Direito. O recebimento de vantagem é indebida. Motivada pela produção de parlamentar poderoso denunciado Valdemar Costa Leste, tinha como contrapretação o apoio político do Partido Liberal, PL, ao governo federal, fechado. O acusado Bíblico Rodrigues responde pela prática de crime de corrupção passiva e o Navarra de Direito, o que dissemos. O ex-deputado federal Bíblico Rodrigues também recebeu vantagem indebida do núcleo Marco Valério em trocas de hipótese político. O recolhimento da profina comprovada naturalmente nos altos foi estatuado pelo intermediário Célio Márcio de Quimbra, motorista do deputado federal Valdemar Costa Língua de Santos, do PL de São Paulo. Para ilustrar o apoio político do grupo de parlamentares do Partido Liberal ao governo federal, na sessãoática Cima-Narrada, pontua-se a atuação do parlamentar Carlos Rodrigues na aprovação da reforma de previdência, 7.40 de 2003, na sessão do dia 27 de agosto de 2003, e na reforma tributária, na sessão do dia 24 de setembro de 2003. O repasse de milionárias plantias ao Partido Liberal foi feito por tuta-vocução entre o então-fevereiro do Partido dos Trabalhadores, Belúbio Soares, que indicou o nome dos beneficiários ao senhor Marcos Valéria, representante de agências de publicidade contratadas por órgãos públicos federais no período. Os parlamentares beneficiados por vantagem ou indevida foram, no caso do Partido Liberal, o presidente e língua do partido na Câmara, o deputado Valdemar Costa Neto, e o vice-presidente e o vice-língua do partido, o senhor vice-língua Rodrigues, que também existia a coordenação da bancada evangênica na Câmara dos Deputados naquele período. Os fogamentos realizados ao aposado Valder Marco Alcalon seguiam os sistemáticos semelhantes àquela vista no capítulo anterior e, em pronto, materializados no banquimento, no caso da Folha 173 a 177 do APEC 45. O que teve também através da empresa Guaranis, documento de Folha 179 e a 182 do APEC 45. Folha 38, barro 39, 46, versos, aperto 6, barro 37, 88, 233, do APEC 5. Folha 12, 14, 73, 1, do APEC 6. Todos comprovam vários pagamentos de dinheiro em excesso destinados ao real Valderlar Costa Neto através do ativado Jacinto Lama, e, em linda, uma oportunidade através do senhor Antônio Lomagos. O documento de Folha 188 a 39 do APEC 5 comprova também o pagamento ao acudado Bíblio Rodrigo através do seu ex-Pelio Márcio de Siqueira. Os pagamentos foram quase sempre superiores a R$ 100.000,00 em um custo, com qualquer observância das formalidades bancárias e dos normativos do Banco Central do Brasil voltados à prevenção do crime de lavagem de dinheiro, que são essas cartas circulares que eu digo aqui a página 3 do meu voto, o parágrafo público, o seguinte parágrafo. Em troca, esses réus concederam o apoio e o apoio dos parlamentares por eles, no outro caso, aos interesses dos corretores, o exercício da função que ele não cibia naquela carga legislativa. O rei Márcio Valéria confirmou, em sua inter-oratória judicial, que ele efetuava um repasse a outros parlamentares. A alegria é que se tratou apenas de ajuda de campanha. Diz Márcio Valéria. Apo. Diz que foi apresentado ao Valdemar da Costa Neto também por Demuco Soares. Diz que não possuía qualquer relação com o Valdemar da Costa Neto, tendo contudo em razão do pedido formulado por denúncia, transferido para o TOL valores originados de recursos representados lá em CNP e B, pelo Banco Rural e Banho do Rio. Diz que a transferência do TESAL-TOLON, diretora do Rio de Janeiro, soma R$ 400 mil. E que o TOLON nacional, relativamente à dívida de campanha do Banho do Rio, recoguiu, através do seu tradidor de Valdemar da Costa Neto, a quantia de R$ 2.737.050, que não conhece o Bispo Rodrigues, informando que o repasse feito ao mundo foi oferminado pelo correio da Lúcia. Diz que também necessitava a pessoa chamada Sérgio, indicada pelo Bispo Rodrigues, foi ouvidamente investigada no rural. E a primeira indagação surge do fato de o Partido Liberal ser o partido do vice-presidente da República, inenso à época que houve exército de aleucar. Por conta, deixando do Jardim Aldemar Costa Neto, argumenta que o PM, por ser o partido do vice-presidente da República, naturalmente votaria a favor pós-proposições e interesse do governo federal. Página 29 das alegações finais de Aldemar Costa Neto. Então, diz assim, preencusaria ainda assim o Partido dos Trabalhadores comprar o apoio dos parlamentares do Partido Liberal na Câmara dos Deputados da República. Especificidades da Real Política Brasileira, que não cabe a dia analisar, produzam essas incoerências. Com o efeito, em termos de arrobação individual, o Real Valdenar Costa Neto afirmou que o capitado do PM não queriam a aliança com o PT em 2002. Em abril de 2002, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a judicialização, o Torrelli não queria mais a coligação com o PT, pois o partido teria que atingir 5% na eleição, senão passaria a ficar sem representação. O que o do Número tentou convencer ao réu para conversar com a base, mas o réu argumentou que no Estado não existia a coligação do PT com o PM. Fechado. Primeiro, portanto, os deputados do Partido Liberal não apoiaram sequer a chapa presidencial vencedora das eleições. Por tudo isso, e não existe um razão para concluir que os parlamentares da legenda apoiariam naturalmente o novo governo na Câmara dos Deputados pelo 5º Estado do Vice-Presidente pertencer ao PR. Aliás, nossa história política revela que as relações entre os partidos do Presidente e do Vice-Presidente não raro são conflituáveis. Trânsito do Deputado foi interpretado uma boa conversa durante o Conselho de Aplicação do seu mandato por quebra do deporo parlamentar parece-lhe bastante e ilustrativo em sua linha de uma linha do modo como a fidelidade é perseguida em um certo círculo do Parlamento Nacional. Acha? O PTB não é como um PTB que tem o Presidente do Senado e pode lhe fazer mal. O PTB não é como um PTB que tem o Presidente da Câmara a partir do ano passado e pode lhe fazer mal. O PTB não é como um PTB que tem o Vice-Presidente da República que pode lhe fazer mal. Nós saquemos a lidar e temos lidado mais do que o PTB ser partido. Ele é abado a votação. No caso, vários trechos do interrogatório judicial do atuado Luiz Rodrigues também podem aliviar na formação da convicção de que o período é uma análise a fidelidade do partido liberal ao partido dos trabalhadores na Câmara dos Deputados não estava seguro, muito embora o Vice-Presidente da República pertencesse ao PTB. Em vez das declarações, eu tenho o Vice-Líder Parlamentar do PTB e líder da bancada evangélica na Câmara, disse quando o presidente do Partido do Rio de Janeiro vice-presidente nacional do partido. No primeiro turno da eleição, o meu partido, no Rio de Janeiro, apoiou o governador garotinho para a presidente. Eu fui chamar da executiva nacional do meu partido e disseram porque eu tenho que apoiar o presidente Lula. Então, eu falei para o PTB, para o meu partido, a executiva nacional, porque tudo eu reportava à executiva nacional, à Constituição de Diário. O PTB retiraram a candidatura do senador que ele apoia o candidato Lula no primeiro turno do 20 de janeiro. Não foi possível. Eles não retiraram. E aqui, por causa da verticalização, eu não tive candidato oficial a governo nem a presidente, para não perir a lei da verticalização. Apoiei o garotinho no primeiro turno aqui do Rio de Janeiro. Mas, o senhor, um dos principais influentes do partido literal, o ministro Rodrigues, também não apoiou a chapa composta por seu partido da presidência da República. Portanto, se nem mesmo esse apoio era garantido, ainda demora o horário de tempo do apoio de 10 anos parlamentares na Câmara dos Deputados ao longo dos anos seguintes à eleição em matéria de interesse do governo. Mas, e ainda, que em uma das matérias analíticas relacionadas pela própria defesa do João Aldo Márcio Bolsonaro para a juntada aos autos, presidência a gente fala desse ato cruzado no período de discussões entre um líder que antecedeu a votação da reforma da Previdência. O que é? Valdemar Costalho. Não que o governo rebateu Valdemar Costalho, presidente do João Final e líder de PL na Câmara. Pois, então, pensa ao governo a entrar para renunciar à previdência. Exaltou que em lítas feitas. o deputado definitivamente decidiu o poder de contrariar as diretrizes do governo. Então, emitar essa possibilidade, foram distribuídos por todos recursos do período de votação da atual reforma. Com efeito, tal como outros acusados de ex-salto, o rei Maldemar Costalho também recebeu três refazes de elevados valores em espécie, oriando os partidos dos trabalhadores através do Marcos Valério no exato período da votação do segundo turno da reforma tributária na Câmara de Deputados, ocorrida no dia 24 de setembro de 2008. No exato já fez os dois candidatos deste pagador. R$ 101,00 em 16 e 17 de 2003. Aplante fez por excesso de 31. também a folha 448 do anexo 4 do laudo em 450. Ou seja, um dia antes do pagamento realizado pelo Partido dos Trabalhadores em benefício do Partido Progressista de uma peste de R$ 300,00 recebido por Doutor Cláudio Bellu entre 17 de setembro de 2003. Dão como três dias antes do pagamento acentuado pelo PT do ao Límpago do PT José Carlos Martínez. O Correu no dia de 12% de 2006. R$ 100,00 no dia 23 de setembro de 2003. E aqui eu indico os apelos. ou seja, um dia antes do pagamento realizado pelo PT em benefício do Partido Progressista de uma peste de R$ 300,00 em um ex-presso por um dono da sistemática do do pagamento em favor de José Carlos Martimão. R$ 200,00 no dia 7 de outubro de 2003. A data, portanto, próxima da República da República Progressista, aquela em que foi pago, foi denunciado e direcionado recursos para o Partido Progressista. Aí, uma reforma tributária, com todo o período da reforma da Previdência, o acusado Valdemar de Postalete, recebeu valores elevados neste ano. Como já estaria até agora, no início do voto, no segundo turno da votação da Nicola da Previdência, as lideranças do Estado Partido desenvolvido do Esquema de Constituição, oriental, convocadas a votar favoravelmente à reforma, como demonstram os documentos juntados ao apete número 81, valendo número 85. Esses documentos, enviados pela Câmara dos Deputados, revelam que todos os deputados do PL, que participaram da exceção, no número de 38, votaram favoravelmente à aprovação da emenda. Quanto da listagem conhecida por Marco Valério e Simone Vasconcelos, que, nesse período, votaram ao líder do PL, Valdemar Costa Neto, o montante de R$ 2.537.000. Os pagamentos foram acessuados através da empresa GANIN. Os pagamentos não apenas foram reconhecidos por Delúvio Soares, como ainda as conferências de higiene nela mencionadas, foram comprovadas pelo auge 1450, de 2007. Anóxos 2 de 4, da época que consta no acordo do PL 43, folhas 38 a 80. Assim, ao contrário do que alega a defesa do João Valdemar Costa Neto, houve sim demonstração de que os pagamentos ocorreram ao longo de dois anos, com seus benefícios, e também de que houve concentração de pagamentos no período de votação das reformas importantes para o governo da época. Pode-se concluir os recursos repassados pelo Partido dos Trabalhadores, a partir de fevereiro de 2003, até agosto de 2004, ao presidente do Coelho. E ainda, como estava falando há de mais adiante, os pagamentos realizados no fim de 2003, ao coordenador da bancária evangélica, seu físico Rodrigo, Rodrigo, internaram como um real, o teste capital para garantia do apoio dentro dos parlamentares e dos corremisionários ao governo. O coerente de perguntar do estado alérgico ao Partido Liberal, o acudado da bancária a votação do governo durante o período de pagamento. E, efetivamente, a bancada, que não desejava aliança com o Partido Vencedor, vencedor, votou em unífono com o Partido do Trabalhador durante o período de pagamento. A denúncia afirmou que o acordo criminoso, acho, foi acertado na época da campanha eleitoral para a presidência da República em 2002, quando o P.L. participou da chapa vencedora, diz lá. Já a defesa, para a defesa, do Partido seria uma diferença fundamental relativamente aos demais partidos. No seguinte sentido, como o acordo financeiro foi realizado durante a campanha de 2002, haveria respeito ao exercício do mandato. Esse acordo entre o texto e o Luteone, segundo o Valdemar e o Costa Morte, seria no sentido de Luteone participar do cargo de campanha do Partido dos Trabalhadores. E deu, porém, o que ocorreu no caso do agendado nosso pastor penal foi bem diverso por quem aquilo que se alega. Na verdade, o acusado Valdemar Campanota recebeu, principalmente, pagamentos milionários em resposta ao longo de 2003, de 2004, quando, já, entrou no andamento a acessão à legislatura. Os pagamentos foram feitos por interno da estrutura empresarial do Marcos Valério, já várias vezes retratados muito mal. Vai também destacar que eu acentro e, em minha importância, a falta da configuração da prática deletiva. Ao contrário, o entendimento cognitário da decrima e das imprudências, extraído do próprio teor do arquiteto do Código Penal, é no sentido de que a prática do crime, não pode cuidar antes do acusado assumir a função, desde que a vantagem indevida seja solicitada em razão dessa função. É um teor do artigo 317, que diz, solicitar ou receber um para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou outro em dia assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa da solicitação e o recebimento de vantagens indevida, ainda que fora da função ou antes da sigla. Mas, ainda que fora da função, ou antes da sigla. empenhar a sua realização como forma de garantir a vantagem indevida, vai dizer, empenhar, não, não empenhar. e, seja assim. Então, olha os dois, além desse acalto não ser aprovado ao tempo de pagamento ao exercito africano do interesse do corrupador, e a inscrição de dificuldades da conduta, que matam a linha ali na solicitação de dinheiro, do investimento pagador, ou no compromisso de apoio conferido pelo réu na câmara do depósito, no meu caso. Em segundo lugar, além dessa razão de caráter dogmático, acumular a relevância jurídica do argumento da defesa, mostra que o acusado recebeu recursos em excesso ao longo dos anos de 2003 e 2004, totalizando, segundo Marcos Valério, mais de 10 milhões de reais. De acordo à lista formada por ele, é o Marcos Valério e pelo que ordenou Bill Cross. porém, apesar dessa elevada forma de dinheiro, o réu não apresentou qualquer demonstração desses autos. Jamais foi juntado aos autos qualquer documento que demore que a otimização dessa soma em algo de longe identificado por um recebido de votos da defesação de produtor. da defesação e da defesação da defesação de mercado. não guardou qualquer controle ou município, seja assim. O seu depoimento, mas a Marca Soleto sentou que não tinha esses municípios porque teria entregado para o Partido dos Trabalhadores. Ou, sem contradição, o acusado disse que, na verdade, não apresentou uma certificação de contas, mas apenas um valor total devido a outros arrancedores, que não especificou para o Alúvio quais teriam os fornecedores ou prestadores de serviços que possuíam crédito da recebência do ALPF. Ainda que eu pego explicar ao conjunto de comprovante de gastos da importância de quase 11 milhões de reais, o Alúvio delegou que, no entanto ao movimento das empresas, onde foram recomendados os materiais de campanha para o segundo turno das eleições de 2002. no depoimento anterior, ele havia alegado que os fornecedores e prestadores do serviço seriam os membros que o PP igualmente utilizavam. e, no entanto ao governo do Partido Liberal, no entanto ao governo do Partido Liberal, do Partido Liberal, que eu já explico em nós, que eu já explico em nós. e eu já explico em nós. o que eu já explico em nós. O deputado federal Valdemar não disse a declarar com quais setores haviam firmado que é político para recorrer o seu voto das forças. Justamente o deputado federal Valdemar pode explicar quais são os premissos cobrindo os recursos retornados pelos valores literários. Porque mesmo que o deputado federal Valdemar não tinha qualquer imolação entre as decisões do deputado federal Valdemar Cortanella e que forem repassidos pelos recursos retornados por denúncias. E os valores retornados pelo deputado federal Valdemar Cortanella foram violacionados, ou se seguindo a lei pela ativação do deputado federal Valdemar Cortanella. Não fui lá na declaração do deputado federal Valdemar Cortanella. E os valores que recebiam entregou totalmente a Valdemar Cortanella. Os valores que entregou para Valdemar Cortanella seriam para a citação desse termo do próprio Valdemar e não do PN. Mas não tem nenhum tratamento dos valores que recebeu, os valores que exigiam que é que lhe desporta. Então, quando eu desci a saudade aos recurso que não tem veículo importante para a caracterização da conducta típica, as questões de que o geral Valdemar Cortanella estão se comprovando o pagamento de qualquer níveis da perterrista como o Enel e Grosso. A sociedade, que é o que a sociedade é o início de Correio, cheguei aqui no marco e no Brasil é tanto habituoso no ato fiscal. E foi. Quando, no Brasil, um árbitro de colégio, não existe nunca arrumado o ato fiscal. Isso é tão pobre. Deixa se destacar, um líder, que externe os três filhos que me ligaram o rol de Robote Dreyfus com mais de uma área de estenda havia lhes falado que havia deputado querendo portar um deputado para mudar de partido. Fechaste. E que o nome do rol de Abelard Márquez, da guerra era Sacred. Mas, então, o que eles metam desenvolvidos sendo extremamente elevados, sobretudo que consideravam as declarações recusadas de as pequenas. Seguindo que, até 2002, o cartilho era pequeno e movimentado em torno de R$ 42 mil. Total. No primeiro decreto, um novo governador da Costa López admitiu fazer esse bíblio, pois virou em R$ 500 mil. Foi no livro de 1983, formando a lei de Caio de Márcio Valério. Ao invés de tratar de seguir a bíblia que ele declarou de contraída em razão da campanha em seguida o píblio das eleições pré-diverciais. Exatamente. Depois da colheita da prova, do protesto, o Raul aumentou o volume de dinheiro que lhe foi destinado, pessoalmente, e no livro da Roda Torres. E, no final, admitiu que recebeu, repetiu R$ 7 milhões e R$ 400 mil. Exatamente. E, no final, o valor revelado tão formal por galera, que é que os delugos e suários é ainda maior, de R$ 10 milhões, R$ 837 mil e R$ 8. Na conta criminosa, o Raul fez um estudo a voltar ao filho do corral já cinco anos, que os queridos no avistado e terminou-se ao longo dos suários ganjados de recebimento de dinheiro do Partido dos Trabalhadores. E, pelo contrário de R$ 8 milhões, que eu já citamos, afirmou que o secretário indicou seu nome ao Real Marcos Valores para buscar os requisitos apassados pelos prefeitos. do Partido dos Trabalhadores. E, pelo contrário de R$ 8 milhões, que o secretário de R$ 8 milhões também pediu ao Alentão R$ 9 milhões para receber valores de Marcos Valores, e disse que escolhiam os valores combinados com o Tocque. Quando eu estive nisso, eu adicto em Tocque, aqui em 2018, eu adicto em outros valores de 72. Na primeira etapa do recebimento de vitórios com a Tocque, e assim com ela viajava a Tocque do Alentão R$ 9 milhões, para a lastragem da R$ 8 milhões do MPB, receberam os valores encaminhados pelo PL e pelo DT, a Valdenar Costa Neto. No dia de sete nominais, a empresa agora usa empreendimentos, intermediações e participações. A empresa serviu de intermediária para o recebimento dos recursos destinados a Valdenar Costa Neto na primeira fase dos repassos. Veremos, mais ou menos, que eles mudaram de sistemática. Mas, também, assim explicou essa primeira sistemática. que, após estudar a determinação de Dom Línguez Soares para a realização de repassos autênticos, o decorante entrava em contato com as titulamas e informava da disponibilização dos recursos, que geralmente se encontrava com as titulamas nas cordas do PL, no anexo do Congresso Nacional. que, nos encontros com as titulamas, informava a fórmula de recebimento dos recursos destinados ao PL por Denube, que os setos omitivos em nome da Guaranique eram entregues às titulamas ou a elissários indicados pelo mesmo, indicados pelo mesmo, que compareciam nas cordas da SMPB. que, no caso, as titulamas, e assim, digam a primeira fase, os artistas dirigiam a ação de uma SMPB no exército, e, onde vieram o trébis vários cérculos, também mais a corretora da EN, cujo destitulado final era o Deputado Valdemar Costa Neto. Agora, vale escanear, como o primeiro depoimento prestado deste voto, Aldemar Costa Neto alegou que nunca tinha ouvido falar do Aguarenites, e não tem questão do negócio com essa empresa ou com João Carlos Batista, que é o dos proprietários. Ele só fez a empresa. E fez o custo da ANCNPB que ele enviou chá-los novinhais da empresa, como pagamento de recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, e de aqui, você conheceu o motivo desse procedimento. A versão, novamente, precisa ser alterada. Depois que o João Batista Valera esclareceu a espantosa Guaraníza entre regimentos e intermediações, foi indicada pelo Dr. Jacinto Lamas em um encontro ocorrido no início da reunião, em fevereiro de 2003. Nação de Bahia, ANCNPB, em dia do ano de contos, eu acho que por lá você afirmou que a empresa Guaraníza era de confiança do Deputado Federal, Valdemar Costa Neto. Depois desse dependente, Costa Neto muda de posição, ao ter a sua explicação sobre a residência do dinheiro, continuará no próximo tópico da lavagem do dinheiro. Depois dessa primeira etapa, em que o pagamento era feito através da Zoraíus, da Zoraíus. Segurei uma nova sistemática de pagamento, a taxinha de meados de 2003. O acudado passou a receber vantagem em lixo e saiu em Brasília, com o intermédio do dinheiro Jacinto Lamas. A modalidade de recebimento da vantagem devida nessa nova etapa foi a seguinte. A entrega do dinheiro em espécie foi no Vasconcelos, em hotéis, no Banco Rural ou no escritório da SMPIB em Brasília. A entrega do dinheiro em espécie na agência do Banco Rural de Brasília, onde o dinheiro já estava separado por tramitação da SMPIB de valorizódio. Em sua forma, a entrega do dinheiro em espécie ao acusado Valdemar Costa Neto, enviado pelo Real de Brasília, em um crédito de Valdemar Costa Neto, em São Paulo, pelos dão leves do segurança do parlamentar, quando admitiu o próprio Valdemar Costa Neto. Um documento aparente que constrói as falhas das coletivas, de um valor de R$ 6.400 por período, no valor de R$ 7.000,00. No último... ...o que disse pelos anos... ...que decidiu o contínuo de aluno liberado para o réu, em aberto de 2004, com valor de R$ 1.500.000,00, que foi pagado em São Paulo, diretamente ao réu aqui presônimo. E o risco deu o valor mencionado em Estreus Clétis, em São Paulo, e o mensageiro era o Lúcio Amoré. Exato. A Corrônio Sumano e R$ 5.000,00 também confirmou a sua participação na entrega de dinheiro a Jascito Lama, do Sr. Depomão. Dos parques de trânsito de Vila de São Depomão. Finalmente, pode afirmar que a entrega de dinheiro para Jascito Lama, Jair do Certo, Emerson Pai Muere, e Cêndro Sonspecha, Jair Carlos de Cavalho de Elim, Jair Jair Líder Alves e Roberto Costa Pinto. Exato. No centro-rodatório judicial, Simone afirmou que a política de 3 de agosto de 2020 entregou a política federal e a lista com os valores e recebedores, trafas que, da primeira parte da lista, já mencionaram até o meu nome, que foram os 4.2.38, que eu mencionei na última feira. Essa lista está assinada, conjuntamente, por Simone Vasconcelos e Márcio Valé, da qual a correspondência responsabiliza aqueles pagamentos nos valores de R$ 2.400.000,00, pago em veste ao intermediário Jascito Lama, que afirmou ter passado todo o dinheiro que eles lhe deu ao irmão Valdemar Portaneto, exigido a recebência. A participação dos Jascito Lama já foi a média do Lama. Assim, a senhora Fernanda Carina, em seu lado, afirmou que o réu Márcio Valé se encontrava com o réu Valdemar Portaneto em São Paulo e em Brasília, e que, também, por uma razão de R$ 2.000,00, não era o réu Jascito Lama. O contexto desses pagamentos realizados por Simone Vasconcelos, através dos Jascito Lama, é idêntico ao desrepasse e destituado para outros interlocuários e parlamentares. Doutor Lama, que o reu Jascito Lama também revela a sua íntima relação com a parte do Tribunal e a intensa participação do recebimento de dinheiro aliado do Partido dos Trabalhadores, o Valdemar Portaneto. Foi a bancada do clínico e repostada com a transferência do deputado, que foram alinhados por outras legendas. que o deputado, em 2013, o deputado federal Valdemar Portaneto solicitou ao declarado que não se ficasse atento para receber uma aliguação de uma pessoa vinculada ao seu joelho do Partido dos Trabalhadores, que iria entregar valores em dinheiro de uma sorte que havia sido realizada entre os dois na campanha de 2002. Se o deputado Valdemar Portaneto falou ao declarante, eu referi na pessoa e iria falar para o declarante e ir buscar a encomenda do deputado Valdemar Portaneto, que realmente recebeu a ligação, conforme tradição de Valdemar, que recebeu a ligação de Simone Vasconcelos. Simone Vasconcelos falou para o declarante que estava com a encomenda que o Danilo havia pedido para entregar ao deputado Valdemar. Simone ligou para o próprio celular do declarante, número postal, e para a sede do Partido. O pessoal não enviou Simone, Simone condenou a entrega do dinheiro em um hotel. Pelo que se recorda, o hotel onde recebeu o procedimento dos meus valores de Simone foi o Kubitsak Plaza, que após receber a ligação de Simone, que invita ao local do encontro para receber a encomenda, que ao chegar ao hotel, foi diretamente para o apartamento onde estava Simone. Simone havia informado ao declarar que o número do apartamento onde estava hospedado, que declarou o retorno do quarto de Simone e recebeu em suas mãos um envelope de papel párrado, grande, contando aos 30 minutos na plantia de dinheiro, que não contou quanto havia no Ingelor, que o irmão apenas falou que aquela encomenda era do doutor Benívio Soares para o deputado Valdemar Costa Norte. Em juízo, o apagado esclareceu o seguinte, que sempre recebeu os valores do Enelor, que levava imediatamente para a residência de Valdemar Costa Norte, um endereço tal do lado sul, que Valdemar Costa Norte nunca comentou qual o destino que seria dado aos valores recebidos em cada apartamento, que nunca entregou valores a Valdemar na conversa de outras pessoas, que quando recebeu os valores da senhora Simone, do Banco Rural, e de que o Francisco, também os estavam na mesma sala ou os funcionários envolvidos com outros convidados, que na empresa de Matos Aéreos só esteve com o mesmo enigma ocasião fechada. O que é, o aluno de recursos manipulados por este Enelor, a meu sentido, não tem alíquido que se assegue a alegação da defesa da sua desconhecimento sobre a taxa criminosa. Afinal, partidos políticos não são doadores universitários de dinheiro para outros partidos políticos, especialmente por ter tão prolongado e por sintomática tão evidentemente sustentável. Mas, assim, o alquímio do rei Jacinto, o legal acusado Valdemar, matado por um crime de corrupção passiva, que está materializado nisso dos autos, não é adiado por qualquer causa que as partes da natureza criminosa da sua conduta. A metodologia elíptica de recebimento, narrada pelo próprio Raul Gostucci, tentando o presunto de atuações por ele executadas na consumação do delito, conduzendo a conclusão do outro lado, não é apenas que o conhecimento do caráter criminoso da sua ação do parlamentar Valdemar Costalete, quando também poderia inspirá-lo na prática criminosa, o que caracteriza o dolo da sua conduta. De fato, em todas as etapas do exílio de ouro do PT para o acusado Valdemar, não fica-se a colaboração criminosa do Jacinto Lama. A indenção da rodatória, Jacinto tentou que, afas, o deputado Valdemar Costalete disse ao Raul, aqui presente, no início de 2003, que seria ressarquido pelo PT na lei de Jacinto com a campanha de 2002, negando, com base nisso, o dolo da prática criminosa, já que nem teria o conhecimento que o Raul estava sendo corrompido. de 2008. O que aconteceu com o Dr. Sr. 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 Saga favorávelmente aos interesses dos calhadores. Além disso, ressalta que, ao tempo da prática do delito, já cito lá, mas transversia por causa de todo o reino do Partido Liberal. Além de ter sido, aspas, um dos cidadãos do Partido Liberal. O acusado informou que, na época, estava lotado no regimento da Lei do Oeste do PN, mas exercia as suas funções na presidência do Partido. Ora, se o dinheiro tivesse de fato, por destinação, o menor pagamento de contas do Partido, o próprio acusado já cito lá, mas seria procedido ao que foi pagamento ao menos de alguma parcela dessas despesas. Contudo, já cito que recebeu milhões de reais para o acusado Waldemar, que sempre gostou os recursos na residência do parlamentar. e é o que conta do depoimento que eu cito, a cito dentro do parágrafo do seguinte. Já cito que aleatou, além do juízo, que não fez nenhum tratamento dos valores que recebeu, e que atribuiu a totalidade para Waldemar. E o depoimento prestado anteriormente neste salto, já cito que aleatou o seguinte. que, de ponto do Evelope, dirigiu-se imediatamente para a reunidão do deputado federal Waldemar, e vai lhe entregar as quantias. Que entregou nas mãos do Waldemar o Evelope comprando os valores, que o Waldemar não conferiu na frente do declarante. Acho que já lia o que foi eu. Que, apanhou com a língua... e a última língua do Parágrafo. Era uma língua do PASIL que tirou, que sabia se a LOREMCE conseguiu? Ou seja, da língua do Parágrafo e o PASIL que a LOREMCE nunca fez o primeiro BOS, que se deu para o que saqueu seu, mais pensei para que a LOREMCE é o que a LOREMCE está com a operação do PASIL, como a LOREMCE que eu não entendiem a LOREMCE. pessoas que prestaram declarações nesse sentido. Porém, na verdade, essas testemunhas aparentemente desconheciam o réu das 5 lamas e ia recebendo pessoalmente milhões de reais em excesso para entrega ao réu Valdemar do Santo Constantino. Além disso, essa alegação do decreto, que já cuidava mais diretamente do serviço de publicidade do Partido, era a alteração do custo dos fatos, apresentando vocês concordantes com as provas que surgiram ao longo da sua inscrição. Até o que o próprio Rau, já disse que ele, desde agosto de 2005, já havia prestado a seguinte declaração, que foi fevereiro do Partido Liberal até fevereiro de 2005, que ele pediu atastamento por motivos particulares. Fechado. O Rau Valdemar, da posta letra, em seguida a oração judicial, também afirmou, que foi a titular na hora de ser vereiro geral do PN. Fechado. Portanto, a cúpita alteração da questão investida pelo acusado, defesa da instrução da ação penal, não apresenta a cúpita. Ele é a liberdade de sucesso para afastar a participação e consciência, que é voluntária do Rau Jatruto, na prática criminosa comandada por Galdomar Castanhar. A prática fundamental não existe nem o fato do Rau ter um nome substituível. O fato é que, antitivamente, ele, que é o Rau longo de quase dois anos, foi escolhido pelo para receber as tomas elevadas pagas que ele partiu dos trabalhadores por mecanismo evidentemente ilustrativo. Além disso, eu acho mesmo impossível que o deputado Valdemar Costa Neto, em um cinto de sua função, praticasse atos de ofício contrário aos interesses do governo daquele ano. Ao contrário do interesse do governo, ao mesmo tempo em que eu recebia aqueles pagamentos milionários do partido do governo. E o recurso do mandato foi fundamentalmente incluenciado pelos recursos a seus recebidos em excesso, que permitiam seu livre uso pelos acusados. Dado por fim, destacaram três caixas simbólicos da intensidade da atuação de rongas de quilômetros no recebimento da propina destinada pelo PT ao senhor Valdemar Costa Neto. Na ocasião, o ex-envolvimento PL admitiu o praticado, aspas, conhecido, fecha aspas, na agência do Banco Rural em Brasília, e também a frequência dos pagamentos que ali recebeu em proveito do parlamentar. Dizendo que também efetuou alguns recebimentos na agência brasileira do Banco Rural, com base em autorizações que eram encaminhadas pela agência do Banco Rural do Belo Horizonte. E mesmo nesse caso, ainda recebia o telefone de patrimônio e informava a agência brasileira do Banco Rural. Dessa forma, compareciam à agência, recebiam o dinheiro e assinavam o recibo informal, que apenas traziam em rubricas, sendo que em alguns meses não foi exigida a apresentação de documentos de identidade. E esse meu estudo informal era uma tira de papel, com alguns manuscritos de carimbo. Porque, após certo tempo, que foram conhecidos os empregados da agência, que nem mais lhe ediviam a apresentação de documentos de identidade. O que foi disposto, por exemplo, eu considero materializado a taxa do crime de corrupção partida, pelo reo Valdemar Costa Jato, em concurso com o atuvado de atuço Lamas. O último, ainda que a sua possibilidade não seja a indenção do parlamentar, que nem evita as questões funcional, a tendência funcional, a tendência funcional, se a participação foi relevante para a consumação da prática criminosa, especialmente na execução do núcleo do tipo do artigo frangoso dos livros dos testes, na modalidade, na modalidade, ásceles, receber de taxas. E, geralmente, é um valor, atuço de atuço e reforo. Uma beleza de atuzo Team fundador de atuço, é permitido muito aqui ao ser compreensível ao experimento entre ele, faz o arquivo dos dos próprios técnicos das senhores e dos movimentos das atu devotezes, que é uma cher Jesus que viveu com a unidade total atuço de limão, e do valor também mendigado como a liberdade drachse. consideram como caracterizado o crime de corrupção passiva. Quanto ao acusado Bisco Rodrigues, foi endereciado pela prática do crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sem imputação de produtos de agentes congelados acusados nesse toque. Marcos Galéia, irmão de atos de Bisco Rodrigues, é um dos integrantes do Teoria indicado pelo próprio Velúvio Soares, em sua casa, por 1734, volúvio 3. Na lista, na lista que eu detalhou o pagamento, confirmada por Velúvio, Marcos Galéia registrou o pagamento dos seguintes valores em benefícios de Bisco Rodrigues. O posto aqui enviado, no meu voto, foi um valor total de 400 mil reais, que eu teria recebido. O ex-deputado Bisco Rodrigues, nem o primeiro recebimento do Estado, mas, diante da existência de retiro relativamente ao segundo pagamento, reconheceu a consulta de justificações permanente à de Valdemar Castaneda. Ou seja, recebimento de verões péspedes em sua residência, em Brasília, e esse pagamento ficaria relacionado à ajuda para a aplicação de gastos de campanha. E ele incluou-se as implicações dadas por Bisco Rodrigues. Marcos, que pagou ao senhor Vilmar a quantia de aproximadamente 60 mil reais, que, para as recebidas que são gráficas, gastou uma quantia aproximada de 90 mil reais, totalizando, aproximadamente, 150 mil reais. Que todos os contratos de prestação de serviço, assim, não eram dados, porém, normais, que não construem notas fiscais, comprovando as recebidas dos tempos. Os contratos, porém, que o acusado Bisco Rodrigues não havia apoiado a chapa presidencial proposta com o seu partido e o Partido dos Trabalhadores, em 2003, como ele mesmo afirmou e já se tornou. Assim, não há motivo para que o Partido dos Trabalhadores, ou melhor, não havia motivo para que o Partido dos Trabalhadores decidisse participar das despesas do Real Bisco Rodrigues com campanha eleitoral. Além disso, ao tentar explicar quem seriam as pessoas a quem acentuou os pagamentos de despesas, Bisco Rodrigues incorreu em diversas contradições, que as perguntas pelo magistrado que não excluiu ao direito do interrogatório e que formulou embagações da tentativa de escalar essas contradições. Com certeza, em sua declaração, o Real Bisco Rodrigues disse o seguinte, ah, foi eu que não toguei o dinheiro para pagar a dívida e não ele. O Real Bisco Rodrigues reconheceu que o Partido Liberal no Rio tinha um treinoreiro, mas eu negou que eu não teria sido oito putelar e que não situou os pagamentos. O Rio indagou para dizer que o senhor não teria como se tivesse aqui ouvido o treinoreiro do seu partido perguntar a ele onde foram feitos esses gastos. E ele lembra quem foi. O Real Bisco Rodrigues respondeu, não, até porque foi o dinheiro também. Normalmente, o treinoreiro usa cheque. E, contudo, ao ser perguntado se lembrava das pessoas a quem o dinheiro foi pago, ou qual despesa foi quitada com o refluxo, o Real afirmou. Como vou dizer ao senhor, eu não pagava diretamente às pessoas. Quem me lembre, não paguei a ninguém, quem me lembre, não paguei a ninguém diretamente, porque o Partido tinha pessoas para fazer essas funções, tinha tesoureiro. Ou seja, a hora dizia que o senhor mesmo paga, 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 podia paga as despesas, a hora para o treinoreiro. Em relação a essas explicações contraditórias, o Real acabou alegando que o advogado comprovaria, no custo da instituição, quais seriam sido essas despesas e pessoas paga. Por outro, a defesa rolou com o penulte e afirmaram que ele recebeu o dinheiro em uma espécie do próprio acusado por serviços prestados ao colégio. Isso depõe no oposição a 30.193, a 30.197 e 30.193, a 30.193, a 30.193 e por aí vai. E toda sorte, o próprio advogado afirmou que realiza a campanha para o aniversário do candidato do Partido dos Trabalhadores, ou seja, o senhor Anthony Garotinho. Por fim, por ser a corrupção passiva da língua informal, que se consuma com a mera comunicação ou o recebimento da vantagem devida em água no cargo, A evitória da sua ação dada pelo bispo Rodrigues aos recursos que recebeu do Partido dos Trabalhadores não descaracteriza, pelo meio da bíblia, o carácter primeiro da sua conduta, no contexto dos fatos observados aqui nestes autos. O que ele é cuidado por receber o seu apoio a projetos diferentes do governo, paralelamente ao de ouro, respondido por si e pelo presidente líder do seu Partido, Eduardo Alvaro Costa Costa. Leio outras declarações que diz por Rodrigues. Se a corra desse instante contar, desde exemplo, ele explica aqui um modo por ele empregado para receber o dinheiro enviado pelo PT, que após esse tempo de contato, em 2013, recebeu das mãos para o presidente nacional do IPL, Eduardo Alvaro Costa Neto, um bilhete de manuscrito com o indonente, e o Rio de Janeiro ainda tinha mandado alguém nesse local para buscar o dinheiro para pagar as dívidas do partido em Rio de Janeiro. Que esse encontro ocorreu na liderança do IPL e na Câmara dos Deputados. Começou na Câmara da Água, na Câmara, onde encontrou o motorista do deputado, Eduardo Alvaro Santos, que era de São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, que se solicitou em São Paulo e em São Paulo, foi dirigido até o local indicado no bilhete, e abo o gasto. Tendo na Acrecer, seguindo na Acrecer, a Cuada, e a Aspets. Estou tornando a ter na Aspets para o declarado. Este se SMCA faz bastante coisa, e esse aparelho escreve, e levou o dinheiro recebido dele acabou indicado no bilhete dosими salários. Que são o empreendedor da declarada e na relata que o tomou R$ 150 mil a expresso. Que é uma primeira tentativa que levou o cartão a caceta de inscrição, em um local interesse, especialmente os fatos que temos encontrado na garagem da Câmara e já o conheci. Se a transitação foi feita na garagem da Câmara, a série da entrada do numerário na cova do decreto em Brasília, tem esse no mesmo dia. Quando abriu R$ 7.000,00 por sua residência e aos poucos levou os recursos para sua casa no Rio de Janeiro. Complementando, em seu trabalho da Câmara de Câmara, o Sr. Rodrigo nos afirmou que quando foram em dezembro de 2003, eu não sou que o Dermin, de outro, do banco nacional do meu partido, o Valdeimar, disse para mim, olha, mas esse endereço, manda buscar o meu banco dinheiro para não se fazer a vírgula do partido no Rio de Janeiro. No entanto, ordenador da bancária Zanthan e, tal, na Câmara, e também vice-lígula do PN da mesma casa do legislativo e vice-pregente nacional do partido, A desmistruta recebida de dinheiro ou espécie do Partido dos Trabalhadores, e foi a resposta mediante o ilícito que chama de quem era acusado igual de armados já havia se utilizado desde que gerou. Se a relação de pitoria e válidos a pagar dados por não contabilizados de campanha não é relevante para o público institucional, acho que para a gente diz assim, que ele é visto que na origem tratava-se de pagamento de vantagem, toda a vida, em razão da questão e da prática de atos de arquivos, pelo fato da mensagem. Tem uma oportunidade que se virem ter coro e além da legislatura. A questão de que o senhor Jair Biscoe Rodrigues recebeu dinheiro do deputado, o que não era mais o último. O deputado do máximo do Partido Liberal, deputado de interpesso dos céus na Câmara dos Deputados, e, em exercício do mandato, votou e liberou o voto da sua bancada no sentido preferido pelos corruptores. Além disso, ele foi negado o poder de influência sobre os votos dos demais deputados do seu partido. O que ele chegou ao governo, o que ele chegou ao governo, e o que ele chegou a apresentar, ele deu para o seu celular para pedir e se buscassem em promesa no modo rural. Ou seja, não era meu gestão, ou seja, que ele tinha encontrado, por acaso, a garagem. Mas o portador, o senhor Eduardo, disse que ele ligou para o seu celular, recebeu a ligação do deputado federal Carlos Rodrigues, então coordenador da bancada evangélica, num celular numericoso. Então, isso pede que o deputado desceu até a garagem desse lado aos parlamentares. E ao encontrá-lo, o deputado federal Carlos Rodrigues, que recebeu o direito de tudo para que o declarante recebeu com a encomenda. Que a encomenda seria um dialógico, então, ocasionante de dinheiro. Que é publicado, aquele dialógico, ocasionante de dinheiro, por estar no interior de uma agência bancária. Que estendendo na casa do deputado Carlos Rodrigues, o testamento também esteve recebido pelo deputado federal do Portão. que era comum atender a solicitação do deputado federal Carlos Rodrigues. Porém, ele esteve coordenador da bancada evangélica da Câmara dos Deputados. E tal. Porém, 13200 e 13200. Portanto, ao optar por receberem o estérgio em casa, o apoiado Bíscar Rodrigues, pode utilizar os recursos de brilhante, sem que houvesse controle sobre a entrada que ele finalmente lhes daria. O que importa para os filhos dos julgamentos é que o Gilson Rodrigues nos deu já o ano, além do Partido dos Trabalhadores, foi assinado, liberado, aprontado na denúncia e, pelo menos, nada ortodoxo, indicado no desenvolvimento do intermediário externo Márquez de Queira. No protesto mental, que não é mais que consertar todos os pagamentos que realizou a parlamentares, tem com o Lula, quando é muito claro, mas que, galera, ainda no início das lideranças, o Gilson Rodrigues foi linda os direitos claros pelos pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadores. E, pelo momento inicial, a termina de valerica, aspas, os nomes de 20 pagamentares, para quem sabe que foram efetuadas transparotos de minerais, estão invindicados. Reperto, essas são o Gilson Rodrigues. Especialmente, o creador Marcos Valerio acabou admitindo que esse pagamento é o Gilson Rodrigues, para vários outros pagamentares, como o Dardino e o Lula e o Lula e o Lula e o Lula e o Lula. Se o presidente aqui, o que vai denomar o patalete dos pagamentos, se estudarem o dinheiro pessoalmente, tem o seu respeito e o seu respeito, e, a partir desse momento, são livres para utilizá-los, ter merecido próprio ou de seu partido. primeiro, enquanto as Marcos Valerio em Juventus, comandante os interesses privados do Jornal, faz causal e vantagem o indevido, prometido e cumprido pelo partido dos trabalhadores, que é esse nesse novo exercício de atos de ofício pelos Jornal na Câmara dos Deputados, na condição de líderes e líderes, respectivamente, da bancada do PL, e no caso do senhor Guilherme Rodrigues, coordenador da bancada, eu vou ver ali os anos. E são as quais os réus poderiam, sem ser de dúvida, implementar o voto de dois anos de parlamentares ao longo dos dois anos da prática aqui de Nova. A atuação desses réus está comprovada nas listas de votações constantes do C2 de Folha 23.316, vol. 177. O interesse dos réus vinculados ao Partido dos Trabalhadores, ou oferecer recursos aos líderes do Partido Liberal, guardou o íntimo em relação com o exercício da função parlamentar dos direcionários dos recursos em excesso, sem que antes os pagamentos só foram efetivamente realizados no discurso das atividades legislativas. Já citamos, mas, aliás, que não tem outra informação relevante sobre o período dos pagamentos. Ah, que a bancada do PL foi reforçada com a transferência de deputados que foram eleitos por outras regras. A présence dos outros motivados. Bom, a imprensa motivou-se à comissão de votos. Então, a imprensa motivou-se à comissão de votos para votos. E são as pessoas motivadas e para votos à votos. E são as pessoas motivadas e para votados de um partido para outro. O CIDADO, excelente, um grande parâmetro que está aqui para nós, confere o respaldo ao pedido que o senhor Roberto Guilherme o 50% e o futuro, o que o senhor Bolsonaro e o senhor Bolsonaro, a gente está ali, até já, o que o senhor quer dizer? Não está aqui, não está aqui. Ela, daqui a pouco, pode ser uma pesquisa. e o texto foi muito aconselhado. Especialmente, em relação ao IPN, o relatório da CETN, e isso ali até os outros. Naquele momento, muitos três migrações de farmacêuticas da IPN foram constatadas no período de 12 mortos a partir do liberal, entre aspas. O relatório da CETN verificou, em aspas, em cinco meses, anualharam cerca de 800 mil reais. No período, em datas bastante aproximadas, somente o incidente com os casos, ocorreram votações importantes no Congresso Nacional, por exemplo, da reforma da Previdência, da reforma tributária e da assistência que falam com a lei da Previdência. Exato. Então, eu escolhi 13 dias e o CETN se competiu. É que todos esses límites reforçam a conclusão que tinha dinheiro recebido por Robert L. Costaleta e o Bispo Rodrigues, atraiu correlacionários para o partido, cujos líderes em troca permitiram o apoio majoritário às proposições de interesse do governo em todas as fases de tramitação no Congresso Nacional. Feito a arte. Então, em conférito, no sentido da procedência das atuações de corrupção passiva contra o Real Valdemar Costa Neto, a Ciclo Lava e Bispo Rodrigues, não tem antes de destacar as declarações prestadas pelo Real Roberto Jefferson, nesse contexto específico da prática criminosa pelo Real Oranjo da Neto. Tais declarações, assim, em relevância, que, no avesso, desde o primeiro momento, o ex-líder do PTB acudiu a participação do Real, Bispo Rodrigues e de Valde Marcio Atala Neto, no esquema, da Ciclo Lava. Inclusive, é antes de intugir a comprovação do quadralleto acutuado por Marcio Valémi e Corímpia e Condoleluto Toáli aos dois acusados. Número 1, no início emrobotização, já firmou o seguinte em depoimento prestado à CQMI. Acho que o relatero de Ibrahim é a viagem. Neste conhecimento teve atuação frontal, temporal, na presença do deputado Waldemar Castanet, de que eles que recebiam mensalões. Neste conhecimento teve atuação frontal, temporal, na presença do deputado Waldemar O posto demitido de que eles recebiam mensalões, tinha conhecimento não apenas das vulnerabilidades da conduta, da origem dos recursos, dos campeonatos que manipulavam os recursos, mas tinha conhecimento e também, se não houve todos, pelo menos alguns que recebiam mensalões. Roberto Zé. Por informação do próprio Delúvio e do próprio Emerson, a conversa com o Delúvio. Eu sabia que o Delúvio repassava recursos, no princípio, aos bíblicos Rodrigues, ao todo Emerson, aos aldemar Castanet e, depois, aos anelos. E o que eu sabia, da conversa que eu tive, foi o próprio Delúvio e da conversa com o Pedro Moreno, do Pt. Deus, secretário do Pt. Deus e o Paul León, que é um do governo e relataram. Eu sabia disso. Eu sabia disso. Lembra, hoje o texto do deputado passado, pouco tempo depois, por Gertrude, agora, deve-se ter feito a professora de Oster, pelo parlamentar da Câmara do Deputado. O remunso foi a outra feira da manhã, na casa do Pedro Moreno. O remunso nega para não romper, mas eu não tenho preocupação em afirmar isso em mim. E foi pressionado pelo bispo Rodrigues, que o estático é 400 de 50 mil reais de saque. Foi pressionado pelo Pedro Moreno, costa da lista e da acusação de Renu e dos patrimônios. E foi pressionado pelo presidente do PN, Valdemar Costa Neto, que é um engendor do meu salão. Veja aí. Constituição, senhor presidente, haver prova suficiente da praxe do crime, da praxe criminosa e da cumprida, que o patrocinador do Valdemar diz que o Luiz, sendo o primeiro parlamentar, focado com auxílio do já mencionado do Jássico de Tuama. Passo agora a análise da lavagem de dinheiro. Essa ele tem bem, da... 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 Para o entendimento da vantagem invasida, solicitada ao Partido do Trabalhamento, em troca de apoio parlamentar, o artigado Valdemar Costa Neto entregou as seguintes modalidades de lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, o uso de cheques emitidos do PSLT2, nominada à empresa Guaranius, Guaranius, entre a regiões do PN, para receber os recursos que ele era enviado, tem que ter. Segundo, você tem que ter. Segundo, você tem que ter. Não é espécie pelo acusado do PN, e, em menor oportunidade, pelo corredo do PN, dentro da agência bancária do Banco Rural em Brasília ou em Lhotéis, das mãos da Correia Simões Glória da Correia Simões, da do melhora do PN, tendo por um micro de cheques da STLTB, no final a prova em Trove e destinado finalmente ao pagamento da profina ao acusado Valdemar Costa Neto. O retor também recebeu dinheiro em excesso para o seu crédito todos os clientes em LSS. de um milhão e 500 mil reais, sendo citados, diretamente por Valdemar Botanet ao apigado Dom Lúcio Soares, em agosto de 2004, se ele afirmou o parlamentar, sem o interagordial judicial. Os Valdemar Botanet e Jacinto Amor negam a taxa dos crimes da Catedência e também da lavagem dos morreros. Contudo, reconheceram o recebimento de valores enviados pelo Partido dos Trabalhadores pelas sistemáticas do acima mencionado. Esse é o depoimento mundial, o primeiro depoimento mundial, onde o Marcos José Neto alugou a que nunca se ouviu falar agora em luz e não tão quaisquer negócios com essa empresa, que foi o João Carlos Batista. José Carlos Batista. O que já vai ordenar se o momento foi a S&PB, que enviou os testes nominais da empresa como pagamento de recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores. Desde que, na primeira fase, os testes eram nominais na própria S&PB. da S&PB. Agora... Ah... Cante. Eu gostaria que era o tiro do preço para o cliente. Que... Ah, se tem de 2003, é a minha reunião. São Paulo, Dânio de Soares, que formou o declarado. Mas eu não... Dá um pinha ao embalorizante, tornando alguém de sua companhia que eu não sei o direito, para eu ter um MPB, e procura d'ámosse nome. Então, o Declarete solicitou a Jacinto Lama para que os que se dirigissem a Bela e a Jacinto posicionavam em negociações com o Danube Suárez para o pagamento das dívidas contraídas cumprimentos pelo Declarete, em razão do segundo termo da campanha presidencial. O Declarete comentou com Jacinto Lama que os pagamentos deram referência à dívida do Declarete contraídas, em razão da campanha do segundo termo das eleições em São Paulo. O Declarete dirigiu a sede da S&P em Belo Horizonte e falou com o Simano. Falou com o Simano e se me entregou em um gelóculo. O Declarete recebeu a ligação de Jacinto Lama de formato o recebimento da encomenda. O Declarete perguntou o que era dinheiro e Lama informou que se tratava de um gelóculo lacrado. Ficamos assim que Lama iria a São Paulo. O Declarete solicitou o cliente de deixasse o gelóculo nesse apartamento. Se chegando em São Paulo, o Declarete abriu um gelóculo que continha o cheque de R$ 500 mil, colabora de R$ 500 mil, colabora de R$ 500 mil. E caso o Declarete acendeu o valor do cheque nominal ao R$ 500 mil. A primeira tem Bretlaite deveria solicitar o valor do cheque nominal ao R$ 500 mil. Foi a sede do Partido dos Trabalhadores, foi lá, apresentou um instante a Belúdi Soares, que não soube informar a respeito e se retirou da sala para fazer uma ligação telefônica. Foi o Dr. Claré, que foi a ligação telefônica. Foi o Dr. Claré, que foi a ligação telefônica. Foi o Dr. Claré, que foi o Dr. Claré, que foi a ligação telefônica. Também, Belúdi Soares informou que iria efetuar o resgate dos cheques com o Declarante no dia seguinte em São Paulo, que não informou quem iria efetuar o resgate dos cheques, e nem o Declarante permitou. Que os decidentes no horário marcado foram dois cidadãos ao apartamento do Declarante, perguntaram pelo Declarante e lhe fizeram a entrega de R$ 50 mil em troca dos... de R$ 500 mil em troca dos cheques. Que não é só de informar o nome das pessoas. Porém, acredita que seja um procedimento. Que posteriormente, houve um meio de procedimento. Não, mas foi a prova da reforma que ele deu. Ele subiu a linha de relógio do Acab e telefonou ao Declarante. Que os solicitam que o relógio fosse entregue em São Paulo. Que o relógio só tinha outro cheque de R$ 28 mil para agora mesmo. Que mesmo, eu só sabia que este novo envelope coteria um cheque nominal a guaranhinha. Que mesmo, eu vi um novo envelope lacrado para o Declarante e o 16º de São Paulo. E o Declarante informou a alíquer que não e havia sentido mesmo resgate. Ele nem teria mais receber desta forma. Que mesmo assim, um resgate foi efetuado da longe da forma no dia seguinte. Então, da mesma forma, foi efetuado um instanteio de pagamento com um chefe no valor do Banco de Minas Gerais anilhado a Garanhão. Esse chefe também foi registrado por lá umas ações diversas que ele fez bem em Belo Horizonte. Que não nos recebeu outro anjoelote lacrado, sem saber o que havia em seu interior. Que declarou a questão novamente a Beludo, que informou que essa seria a última vez. Que o resgate do chefe foi efetuado da mesma forma no dia seguinte. E duas semanas após esse treino dos cheques, foi um encontro de Beludo Soares na sede do Teixeira em São Paulo. A Beludo ligou para Marcos Galera, diante do declarado, e mandou que fosse efetuado um pagamento de 500 mil reais em dinheiro, diretamente ao declarado, em 100 apartamentos. Então, esse pagamento em uma espécie repetiu por mais de 100 mil reais, em um total de 2 milhões. E um forte pagamento de supracitados ocorreu em ano de fevereiro e abril de 2003, totalizando 3,2 milhões de reais. que nunca tinha ouvido falar das Guaranízes e não tinha quase termo votos com essa empresa ou Belcalo Batista. É claro. A procuração de Valde Marcos Galera também, de que não silenciou a empresa Guaranízes, se deu por ser completamente resumitada ao longo da instrução festival. Com o entanto, o rei foi mais agradável, que foi experimentado pelas trevas aqui colindidas, e não tinha obrigado a alterar a sua versão dos pagos. Depois, Marcos Galera assumiu o seguinte, astro. A empresa Guaranízes, o empreendedor de informação de participações, foi indicada pelo Dr. Jacinto Lamas, em um encontro ocorrido no início de fevereiro de 2003, na sede da SMPB, em Belo Horizonte. O Jacinto Lamas afirmou que a empresa Guaranízes era de confiança do deputado federal, Valdemar Costa Mestre. Esse deputado está sendo provas da autonomia deletiva relativamente ao geogestrutural de Valdemar Costa Mestre. Esse geogestrutural delegou que a empresa Guaranízes, provavelmente astra, repassada pelo próprio deputado Valdemar, e documento que levou o deputado de Valdemar Costa Mestre, em Belo Horizonte. O deputado de Valdemar Costa Mestre. Já o deputado Valdemar, forçado a alterar a sua explicação para a modalidade criminosa do recebimento, por mãe de empresa laranja, passou a alegar que recebeu o dinheiro do Partido dos Trabalhadores, através da Barão Luz, porque teria feito, aspas, um empréstimo pessoal com a corretora durante a campanha de 2002. Essa nova tese de cantado em comum, com o cornel Lúcio Funaro, foi sustentada para adequar a versão do caixa 2 que passou a ser seguida dos cantados. Já supunhamos atendendo, e eu acho que não tinha que alucinar, porque o senhor Valdemar Costa Mestre desse dívida ser alguém de nome Lúcio Funaro, ou já já carros batidos, de aspas. Abuilding também foi o único, porque inicialmente Valdemar Costa Mestre pretendia manter a sua alegação de que o Aguara Luz era uma empresa com relação com a SNPB. Para isso, os nossos músculares, José Carlos Batista, Valdemar Costa Mestre e Jacinto Lama, procurava Marcos Galera, contudo forjar o negócio jurídico entre a S&P2 e agora hoje, com data retroativa atendendo o dia a dia de 2002, para justificar os recados milionários da S&P2 para agora hoje. O povo Marcos Galera ministrou essa tentativa de fraude, que o racismo ainda solicitou a declaração de assinatura de um contrato com a Guaranha e uma organização de aquisição de ativos financeiros. Quem assinou o referido contrato, fez a própria apresentação neste momento para ser juntada aos autos, para justificar a exata de recursos na contabilidade da Guaranha. Vamos fechar. O realista dinário também confirmou a fraude, que ainda era transferida a responsabilidade para o rão Marcos Galera. Acho que, após a ecoasão, após a ecoasão do Sándalo, o representante do senhor Marcos Galera, do nomeado Fernando, Marcos Galera, do nomeado Fernando, ocorre aos autóxicos, o objetivo de elaborar os contratos para dar origem às caídas das caídas de recursos da S&P2 do Paraguai que não afirmou ao depoente que o governo estava questionado, por isso o Marcos Galer jogava de grande influência em todas as áreas de governo, em órgãos como Polícia Federal, Respeitação Federal, Banco Central, que ainda conheciam esse procedente certificado de reforçamento, cautelas oficiais consteladas pelo Banco do Brasil, que têm liquidez de duas duas três duas 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 duas. O que é que o garçom estava que sua empresa seja interessada pelo Banco do Brasil? O que o garçom está assistindo diversão do Brasil, que isso é um espécie de vista regular, e o português de eraser. Para que a gente seja interessada pelo Brasil não o entendo na boca da galera. Os três duas 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 duas. O fato é que o Real pretendia estimular um negócio de risco privado, a outra época que ele fez bem agora hoje, para ocultar o Real destinatário de dinheiro, que era o Real Guadalmar Costalhota. Depois de... Depois do conceber currículo de parlamentar com o agora hoje, Guadalmar Costalhota o que poderia ser de um entanto, de uma corretora em 2002, destinado a pagar de decisões de campanha. Serão um argumento a certeza que a gente não quer discurso. Primeiro, porque ele não acha tão certo que o formalismo se custa empréstimo. Um entanto milionário indicado pelo... pelo acusado. Não há nenhum contrato, não há absolutamente nada. Em segundo lugar, porque o Real não conseguiu justificar o motivo de ter tomado um empréstimo bancário com a minha corretora, e não com as instituições bancárias que praticam dinheiro de mercado. Por fim, o que o Real também não explicou porque teria tomado um empréstimo em seu nome, e não em nome do partido, já que se tratava, como ele, a loja, de descero de campanha. O acusado de campanha se incluyente a... que ele não pretendia envolver esse eleitoral em tal questão. A pequena contradição, né? Se dinheiro era para pagar tudo de campanha, como não envolver o partido. O que o Real também estava sendo dinheiro de campanha. E aí, está a resposta do contrato, pois ele não... O autor é o que ele disse lá agora, ele não... Em primeiro lugar, ele não lembra um acordo das de campanha. O Brasil não conseguiu. E aí, o Brasil? Em segundo lugar, ele dizia, o Brasil é um país que encapsula em uma fecha, que é um país que whenever ele tem as coisas queノis como é. O Brasil no Brasil não perdeu, mas elas pensam ele não com esse negócio. O Brasil já está se cinza, mas não perdeu. de uma montagem de R$ 100 mil e R$ 100 mil. Por fim, depois da operação de R$ 100 mil e R$ 100 mil, o total de R$ 100 mil superou R$ 100 mil. As coisas passadas com essa modalidade, utilizando as compras de R$ 100 mil. O árbitro inicial número 1 da sorte de imposta, que analisou todas as impregos realizadas nas forças bancárias incluídas ao barco de R$ 100 mil e R$ 100 mil através da empresa de R$ 100 mil através da empresa de R$ 100 mil. na casa de R$ 100 mil, o que é prático da Educação e R$ 100 mil. Uma compte a R$ 100 mil foi criada com a R$ 100 mil. E o autor da Educação, o autor da Educação, a S1, que decidiu por dois anos, e que foi a R$ 100 mil que foi a primeira. O autor da Educação, o autor da Educação e a R$ 100 mil, de um ano depositado, que era depositado pela ECLTB na planta da corrupção. Nunca ainda tem levado recursos. Ele, perto da luta agora hoje, tem levado recursos sem na distância na sede do PL em Sampaio, em nenhuma autoridade. Esse relatório oculta na declaração de Raíssa Fumara, o qual que foi feito em repassado para a vaga lastreira e o teste a maior parte dos recursos depositados pela ECLTB na planta de sua corrupção. Entendi. O quinto repassado era executado semanalmente, às sextas-feiras, porque eu era informado ao decorrer, que o Dr. Adelar Costa Neto necessitava dos recursos para transportar para Brasília, e para comprovar que realmente havia esses pagamentos. mais um evento clima e subindo o seu banco de revocados da pinta, como centro abatório para as trans-projeções. Que já foram repassados no ano de 2013, pesada em uma taxa aproximada de R$ 3.000,00 a R$ 1.000,00, ali a taxa de 2% para a troca de cheques ou todos originários da ECLTB, por dinheiro em R$ 3.000,00, para o ex-apitado Valdemar Costa Neto. Se a trans-projeção da ONU até a Lívia, com a indicação de todos os recursos recebidos por ordens do ex-apitado Valdemar Costa Neto, na troca de R$ 4.000,00, formando preferências eletrônicas. Preferências eletrônicas totalizando R$ 3.000,00, R$ 72.843,00 no período de 2013, na R$ 1.000,00, de agosto de 2003. Dois mes astros. E na hora, o remédio da Mestre Lopes, esse burro de verdade litófila da lei, e que é interessante muito ver o lado do que está tudo do poder da lei. A tragédia da essa é a inteligência, tem uma sensação do lado da sua educação, e ela taxaria dinheiro aо atarda local. Portanto, refiu que as retaxe do princípio de pedagarras de regiões, a braia e domar, através da aliança aqui em ilha da ACETEL über ali, os costos do PSO é a taxa de prende- yargangs de dinheiro. O Raimates da Iole afirmou que é repastado pelo acusado de adormar, muito livre de fevereiro e abrindo dentro da igreja. um total de R$ 3.000,00, através da guerra mesmo, por determinação de delitos claros. João Alderman admitiu a ficar R$ 13.440,00. Estou imprimado pelo lado R$ 14.550,00, já anteriormente citados. Portanto, estamos do lado de R$ 14.550,00. O valor de transição de R$ 14.550,00, foi preferido a Guaralu, por meio de sete da SLP&D. Esse procedimento está se limitando a implementação da lavagem, na qual o R$ 14.550,00 foi utilizando o serviço da Guaralu para reinserir com a álota mística, na reunião formal, os recursos brasileiros de crônio, com a entrada no espaço de convite, com o sistema financeiro nacional. E, ainda, produtos de crônio e praticado pelo próprio trabalho ambiental, para ser descansiado na corrupção de Paris. Então, na verdade, o Marcos Galão, que é o governador do Côr do Número, afirmou que ela passaram 1,32 milhões, 3,331,442. Ela acusou o guarda Marcos Galão, que é a luta quase 1,331 do Partido dos Quebradeiros. Nada não se aproveita agora aí. Os números de transferência da LPM. É realizado a sua proposta ainda maior, quase diária. No dia 4 de inverno, ele deu 1,331. Chegou a lei também ao dia 27 de agosto, em 2,331. Normalmente, os recursos para os privados do Partido dos Quebradeiros, para Valdemar, está indo ao acesso da conta bancária da Ansoni CID para a conta bancária da Garanhão. de modo a ocultar a origem, investimento, localização, mobilização e propriedade do dinheiro, ou dinheiro dos quebrados dos quebrados dos quebrados dos quebrados dos quebrados. A materialidade do grupo do delito existe certamente comprovada nesses áudios. O áudio de 1,350, aléptico 2,4, que, além de voltar dos interesses emitidos pela excelência IP, quanto às pessoas associadas pela rede de publicidade, em favor da Guaralhica, a imperånção da Grau essere assinuí, o marcante relativa humanos, o marcante da Recom классres nasceu 18 en cartas. 1,360, alépticos, clara-visor Legris pizzas, ganariaホワinals realizando vários 30,45. O grado é aarencia real e o primeiro. Que é o cert poderado de 2013. Avereira, acopolita o registro na sentimento real O marcante do contrário seu 1,346 mil reais. O 4,400, o contrário seu 8,700, ele dá uma nota maior de 10,900. E está no meu corpo com a nossa lei, que é o meu Deus, que é muito bom, meu amor. O que é que você vai nos dizer? Eu tenho que nosso pai. Meu amor, Deus, meu amor, Deus, meu amor. Em nosso pai, eu tenho que ficar com ele, eu tenho que ficar com ele, eu tenho que ficar com ele, e eu tenho que ficar com ele, eu tenho que ficar, meu amor. O que é que é que é que é? estão dando 3.000 mil, mesmo aí! Toda esta tália, eu vou dar um ataque total, essa é? Deities mil, 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 até descrever um, melhorar tudo, até que a gente já está. O que é que nós estamos lendo com o que é esse assunto? E o que é que nós estamos lendo com este ponto? Vamos lá. Toda essa sacola que ele pega logo através da galerinha, está no nosso assustador, que ele agrava o dinheiro e agrava-lhe, que ele agrava-lhe para o teu caso e agrava-lhe. O que é que é coisa que está lá, é que ele torna o meu bem-estar rural. E daqui eu já peguei o discurso, da escritória, do nosso emprego já titulado, que é o do interior de agências de local, que é também das mães da terra, os meninos africanos, que tem a tua aula, e doem a liga no escritório da empresa que ele está entendendo, é levar das salas de dinheiro e da salada por a turma dos trabalhadores até o momento. Então é o nosso astraló. mas com muito datas e valores. E vocês, do Sotão de 2003, também, desse trânsito do Sotão de 2003, também, 7 de outubro de 2003, 2 de outubro de 2000, e toda toda a lista que também é não só de valores de 2004, de 2000, e os outros de valores de 2004, 100 reais. Ué, também, 8 de outubro de 2001 que a gente viu o nível ideal de valores de 1 de outubro de 2012, que confige o terreno de 4 do ano, em 2 de outubro de 2012, e 3 de outubro de 2012, aqui, e a gente vai fazer isso. E, apenas um plano de 4 do ano, que eles vão fazer 2 mil e 2 mil reais. e se tornou até estudar o que já mostrou a lei. Todos nós tivemos muitas perguntas sobre o nosso catalogo para estruturar entre os argumentos que a lei preferir para o valor da lei. Porém, agora sim, vários estudantes de mecanismos de avaliação que o distrito podem receber os pagamentos de rendas lucas, em excesso, para deixar o processo de ativo ou gasto no sistema bancário. Trata-se ligado em interferência sobre os objetivos da função parlamentar, de pagamentos cotidianos liberados em excesso, o que traz a diferença entre os trabalhadores e os objetivos de renda lucas que estão em uso de renda lucas. Exato, parece que custou a língua, não é? É o negócio que eu falaria aqui nesse área, o apoio do Deputado Federal, que agora é o líder do Departamento de Ações e Alicentas Cais, da Câmara do Deputado, no plano de ciclo dos corretores. O que é esse projeto? O que eu falaria realizado? Está chegando em isso a partir da abertura do ano de ativo e chegarando em 2013. no plano exempel, agora é o objetivo de cada um. e que é o resultado de uma cidadora, funcional de lugares de crédito e pacientes. Essa área é uma cidadora também, esclarecer os meios da arte aciles, que tem a graça francesas e a graça francesas mais pesanteu e considera que dentro da cidade de empresário, viagem problemática a condición corporativa, ar populaire, girlfriend, muscular que causam hvis. Já disse que ela não estava forte para depósito da cota da reunião. E o protégio da reunião, então, pronto. Mesmo em cima a resolver cada um daquilo. A estrutura entre os alheios e os alheios também, como em cima da área, parece um par de reais pagamento dos pagadores de dinheiro. O pior é o partido de trabalhadores. E, por isso, a livre criminalidade dos recursos do serviço foi agendado. Isso é um clube da sua pastilha, porém, prestado. Além dos crimes contra a comunicação pública, então, a coletiva nacional, que é o que ele escreveu das atividades indicadas abaixo da lei. Todos os outros crimes é o procedente da lavagem. Então, tudo bem. A frase é theology vai me explicar o que ele coloca? É claro que a língua, a falou que ele ficou muito bem. E a senhora que ele falou que a língua e a língua são visa me ver entrecancioneio em mim. Ele deu de verdade? Não. Eu decidi a filha da língua. O que ele falou que ela põe? Já sabemos que ele ficou muito bem. Isso é verdade. Eu estava do Tatal da minha filha. Ele falou que tem whichei, mas me viu. Tem que ter que ver e eu colocou os estados. mas, pelo menos, da linha em elevado esse seto, para centavos, para centavos, eles dariam leitos, manualizados, e entregavam-as, e também tinham os respectivos galheiros a palavra autógrafo. Assim, para segurar o projeto de clima e manhã, vai haver notas concretas dos esportes e dos galheiros, que é o nosso institucional, no lugar da causa da cúpula, esse paralelo com neufestes, em produtos de galheiros. Muitas outras ficam, também, de lavagem de leiro. Depois da cúpula que a cúpula de fruta, não haverá nada que galheiros, que dá na tecnologia de leiro, de uma rosa de leiro, geralizadamente, nesse galheiros, no patroctão, para o que a cúpula, que é difícil, é ruim, é que não há para trás. Mas, ele vai explicar o resto da lei, agora, que está em ocupa essa nova, dessa nova modalidade. Ele vai ligar o outro, que é para o seu trabalho, que é para o seu espaço. O que é para o seu destino, que é para o seu destino, é para o seu direito e não para o seu direito, ao ser para o estalamento, que assim, que são meio alho, que eu sei, porque é meio alho, que é meio alho, porque é meio alho, porque é meio alho, que é se eles não meem o local ou uma caída entre as ruas, onde eles possam deveria o olho enfermado pelos alunos. O que você pode fazer para os pagamentos de exercícios membros? Tem outros que me lemem do que ele não sabe enfermar. Os pagamentos que você pode fazer para os palmos de exercícios, como testados em gelóquios um pacote ou, eventualmente, a terra de manhã, diretamente, aos declarados. Porque as situações não continuam o contrário, apesar de saber o que se tratava. Por exemplo, na única maneira, também, o que tem, também, os declarados, que ocorrem o tratamento dos declarados especiales. Os dias que foram e aparentados, estão segurando. Um tratamento bom e eu acho que os declarados já estão bastante problemáticos. Já tudo é, mas o tratamento é de arranha. Eu sou sistemático da minha família. Tem espécie, eu acho que, no final, vai voltar para os sinais, o que é o melhor do dinheiro. Então, o tratamento, primeiro, está correndo para a maioria. Eu tinha um jogo, dois litros, e, por isso, eu recebi o outro escalar, um simone, para receber valores do dinheiro que tem. Eu tenho a entrega dos valores, porque não tinha nenhuma regularidade do gráfico. O salvo em vez, encontrou que o simone, um de revertrões de um relatório mais frio, para receber os valores do dinheiro, conforme a orientação de Valdonado Carta-Méu. Essas duas revertrões de entrega foram realizadas com os números de procedimento de um relatório. O salvo de declaração de aniversário Sacola, prediv sah e varia bem o mesmo princípio de fatos pela Friday, primário de verdade é An Arrito atalante, a imediata que adade da unidade sobre na entrega dos valores e essa juívida de simone das estragas. Isso é um novo aluno local da entrega do juízo. E, além doлохorinha, 100 jogos do �uri no Dealia Portal, estão reunidos dos S 못bergos diretamente para o dep geldiado do ruído do mail no Servo e da Urnando. E por aí vai, mostra-se a pérola, como forma de montar o preço do preço do preço, as custos da outra espelha. E por aí vai, mostra-se a pérola, como forma de montar o preço do preço do preço. Ela aumenta o preço do preço do custo das certo e com poderá transferência, mas com isso acabou de despedir aviar a система da gour proclaim, e éа, resta toa. O que é que eu estou fazendo é que eu estou fazendo uma ideia certo de janeiro de 2004. Eu estou fazendo uma ideia de 70 mil reais aí nesse teste. Então, nesse caso, eu vou ajudar a telenovelar, mas aqui não é diferente. Eu descrego, como você vê na vez que a telenovela está tendo um número muito desse teste de janeiro, que eu tenho a preferência de janeiro. Escolhe o Renato Comileto. Ele o Vingrange, que se exige em 6 anos, para chamar de gancho de botânico, chegou a fazer diretamente para o deputado e atrasou milhares de 2.000 reais, o Cário, Teu Deputado, chamou o Cário da Serra da Garota, que nunca trabalhou no caminho do que geraria do TN, somente os seus mãos já escutam. Não é, porque eu estou, eu vou, estou apresurando os seus. E é que agora eu já escutei ela, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho. Para a pessoa que matou agora, que a pessoa que matou então a pessoa at que não se valerem reconheir de que vocês não se formem, e ainda mais conversa bem... E, ele ainda vai ler. A ideia do mundo com a uno de vocês que eu já sei. Eu tenho que começar... mas eu tenho que dizer que há mais um ato, mais um, eu tenho que falar dos meus atos, porque você tem que dizer que tem que fazer os carregos da... ou com a outra pessoa. depois R$ 3.035.000,00, que é trazendo a barbara luz, R$ 3.045.000,00 para o intermédio de R$ 1.035.000,00 para o intermédio de R$ 1.800.000,00 para o intermédio de R$ 1.035.000,00 por onde R$ 1.035.000,00 e e, para o intermédio de R$ 1.035,00,00 que, em torno a terra, o centro da terra, o intermédio de R$ 1.035,00. na cidade dos dois dias, sempre a briga folha e pro. São muito leitos e por causa de quem se vê a menina. Pois, para parar a gente, vai me dar para ver algo, mas, não é chato, não é que a gente vê a minha espécie, mas, para a gente, a gente também é o seu. Os rios pássaros, que eu faço no meu pé, de cerca de 150 mil reais. Diz lá, eu vou instruir a minha espécie, que eu faço no meu pé, de hoje, que eu vou ver a minha espécie, que vinha na parte da rotada, em que foram utilizados no intermedio era, primeiro, o Banco Rural, a outra atividade que eu digo que eu prometo que eu dirijo para receber dinheiro, e daí eu testar-se tanto o Banco Rural como um choque, que eu vim adenizar-se em operação bancária. Da outra atividade, eu acho que ia ter recebido e lá recebendo dinheiro. Eu tentei que eu ando aqui, através das empresas, mas que eu tenho que ter recebido, contra as empresas e muitas pessoas que estão dentro da Lathropa do período, em Brasbac do Brasil. E eu vou trabalhar com a gestionamento que ela acha que eu não estou que nós adivinhamos o interlocutor. O modo diferente desse lugar, o que é que todas as operações de avó e de dinheiro, muitos caras, surgiram mais do sistema que nós adivinhamos e não adivinhamos, no caso de vírus e reglitos. Estou vendo? No mundo indicava a nossa carreira, o nome do caralho, para ser o beneficiário e o retalho. O beneficiário era preparado para que fosse reabilizado no recebimento do valor, também era de melhorar as regras que os caras foram reabilizados e o valor rural. No caso, de outro problema, o que é que eu não te deixei o que é daquela forma de desgrado. Por exemplo, a relação de um bolo, o que é que nós adivinhamos o que nós adivinhamos e quero que a gente trabalhe mais com o dinheiro realmente, ou seja, cresce o direito, mesmo a smokedagem no banco, ou de outro, é passer. É sério, a melhoridade é Navy, na primeira ou outra é que as pessoas têm a melhorar a melhorar a melhorar a melhorar, é? Você começou a ser e que estou dicasado mais da vez, e não é a luz, o problema é de estudar assim, mas quando está a legenda de estudar assim, mais uma vez. Aí é assim, o comentário? Eu não sou editado, Howell. Estou usando a legenda do transporte da legenda, isto é situado na legenda da legenda de legenda da legenda da legenda do Brasil, indicado que eu estou autorizado às legenda, mas é a prática que não levá-se por fora. A própria prática que eu tenho é dedicada como sacadora de dinheiro e a agência de dinheiro em breve, utilizando a sua eletra de graça e a propriedade do dinheiro. Por outro, para todos, estudiando a agência que não levá-lo em breve, não levai-se para ter mais um problema do dinheiro de internet que não levá-lo em breve. A agente brasileira, o dinheiro da agência de dinheiro, também priest. Enquanto isso, o governo não está levando ao direito, mas, porém, o dinheiro que o dinheiro a pessoa vai responder para mim, a gente vai levar um dinheiro para a gente. espontânea alheio, vim os Nelson, guarda mais perto a morte e dor que rebus. Na área de geral, escolheram uma simples anotação não escrita, e voto de fato sobre o que encosto de poder, então registrou na parte de 100 mil caras de aceso, e 50 mil caras fãs máximas. O fato de a gente vai falar no passado, do Partido Liberal, que eu não sabia que eu fosse poder antes dos dois anos atrás, por um ano depois dos dias, que foi a situação da realidade da Átima do Câmara da Câmara que estão indo agora e meio de meio. Portanto, o resto de outro plano está longe de dar o placar, porque a gente tem que saber o que a gente tem que saber, o que a gente tem que saber, o que a gente tem que saber, ... ... E esse eu vou dizer que lá逃ado para o que você está e vira, a ver, está. Ele está organizando pro contrário. Eu sou o qual a friend, porque eu estou falando em Scottos. Goto, mandei, e vai, quebrasse ele, os que escreveu para ele. Então, eu vou mudar pra ele, eu vou mudar pra ele, pra ele vira pra ele vir ver a cidade, pra ele vira para ele vir exibar, que não vai ser o que eu estou a mestrando da rua. que deixam de estar juntos, mesmo que conseguem fazer a prova desde o dia seguinte, então, a questão do dia é que ela estávando aí, então, vai ter essa história, embora não me engana, porque é muito bem, mas quando eu estou indo invadir, eu não estou indo depois, outra coisa, para mim, não é muito tarde, então, é que você está vendo, e agora é o que você está lá, e agora eu vou fazer isso, e treinamento de batalha livrou lá. E ele é em dinheiro, trabalhado em um cartucho sol e estava levado tão longe tanto e brilhante da sua vida, e aqui. O que as feitas? Não bater nenhum de livrar relógio no horário que ele não foi entregado por sua reitada lá. 2 de meados em 2003, de acaso, na verdade, saraço da sua taxa. Então, o Rodrigo decidiu a uma pessoa da sua paciência, o motorista do cartil, do Alemão, e que decidiu a ver que até a gente é bancária, e você não tem que ver tudo, que mora dentro do lado, que é uma pessoa do trabalhador. Mas a gente disse que o Rodrigo sabia que a gente tinha tudo que tinha, que era recriminado, no outro lado, o que ele já trouxe a paciência, o praticado por ele mesmo, e que o outro estava lançado de acusados, não acusados, e que o mundo estava criando dentro de seu partido. Você está dizendo que até mesmo os acusados que são vindo da cultura de lavagem, ou rearia de lavagem, que é crescida por agonização incriminada, e, dessa forma, atrapalharia o relatório da localização da biografia e a propriedade dos concursos. Eu acredito que o Eduardo estava no Zalbato, o Rodrigo do Distrito, hoje, desde o Rodrigo, que é a exceção de chique penal para dentro do artigo 1º da lenda, no seu esteto de trânsito. De fato, queria perguntar. O transporte está sendo atumente do marketing de lavagem, e a grande vai vir na rugem do ar. Olha, não vai deixar a sua presença. Não vai deixar a sua água e você vai deixar a sua parte. O que vai ser de sua brilhante, está essas daqui de lá. Aí vai, né? Aí vai deixar a sua base, fica meio do ar. Dando, nós vamos ter essa sacá. Esse começa a ter essa sacá, então, que foi Obrigado.